Música Trazendo uma mistura da guitarra e a bateria com violoncelo, o conjunto Cellos em Música assumiu o palco do Inverno Cultural, dando uma nova cara a músicas já conhecidas pelo público. A gente trabalha com um som meio conceitual. É difícil de explicar como que é, porque a gente toca tema de filme, tema de série, e a gente toca Michael Jackson, mais toca Iron Maiden, mais toca Vila Lopes. Então assim, pra gente, na hora que a gente foi selecionado, a gente falou assim, nossa, que legal, sabe? E a gente deu essa oportunidade pra mostrar o nosso som pra um público desse. Eu tô gostando bastante, primeira vez que eu venho na cidade, eu achei isso muito legal. Música Eu tô achando uma grande oportunidade pra conhecer músicos que você não tem a capacidade de escolher na internet ou no dia a dia, mas aqui você tem condição de ver o show deles e ver o que realmente são bons músicos até, de um nível nacional até internacional. É uma linguagem muito massa, é diferente, cara. E o timbre do violoncelo casa perfeitamente com metal, cara. E aquele negócio, né, velho? Metal é bom demais, velho! Metal é bom demais, velho! Metal é bom demais, velho!